Pra ser feliz Eu preciso de você aqui Você é tudo pra mim Sozinho eu não sei pra onde Pra ser feliz Homem tem que ter uma mulher Eu já morei com você Te quero porque eu sei quem você é Você é completa Em você não vejo defeito Além de uma mulher é amiga Só você faça amor do meu jeito E sem você aqui Pra quem que eu vou cozinhar? Pra quem que eu vou tocar viola? E pra quem que eu vou me amar? Tudo que eu faço Faço pensando em você Até fazer amor Até fazer amor É com você Só com você Tudo que eu faço Tudo que eu faço Eu vou te dar um pra quem que eu sou Até fazer amor Até a próxima E não vejo